3G, 4G e em breve 5G. A cada atualização, a internet móvel vai ficando cada vez mais rápida. Isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que essa rapidez significa também mais segurança e facilidade na hora de fazer pagamentos e outras transações financeiras. Para entender um pouco mais como a chegada do 5G vai impactar os meios de pagamentos, o Money Talks conversou hoje com José Barleta, diretor de soluções e arquiteto da Worldline para a América Latina. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado, Lorena. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Então, José, de forma geral, o que vai significar a chegada da internet 5G nas operações de pagamento? A nossa vida de consumidor vai melhorar muito ou vai ser quase igual ao que é hoje? Olha, a gente acha que vai melhorar muito, vai melhorar bastante. Primeiro porque o 5G, ele traz uma coisa que a gente chama de uma mobilidade muito maior. Então, se você está na sua casa, você tem a sua internet, você tem o seu Wi-Fi. Quando a gente vai para a rua, a gente tem o nosso celular. Mas, por exemplo, a gente não tem muitos serviços de pagamento, a gente não tem uma maquininha, digamos assim, rápida. Então, primeiro, eu vejo que vai trazer o que eu denomino como uma mobilidade muito maior, né? Porque, novamente, eu dei o exemplo aqui da sua casa, da minha casa, mas você pega empresas de varejo, restaurantes, lojistas, né? Eles conseguem prover serviços muito bons dentro do estabelecimento, né? E eles têm infraestrutura, né? Na hora que você pega essa infraestrutura e coloca na rua, que a gente chama, de vez em quando, de última milha, né? A gente consegue levar esses serviços, não só o pagamento, mas o pagamento daqueles serviços, né? Para fora do escritório, né? Então, essa limitação que a gente tem hoje, ah, grandes estabelecimentos, estabelecimentos importantes, na sua casa, no seu escritório. Bem, mas o pessoal está na rua, o pessoal está movendo, né? Tem mobilidade, então, esses serviços vão ser expandidos, sabe? Então, a gente fala muito em, né? Quando se pega as reportagens que tem aí de 5G, a gente fala em, ah, vídeos online, jogos online, né? Mas, no final, serão serviços online, né? Outro ponto que eu vejo também nessa parte de, ah, 5G e qual que eu ganho, né? O pessoal, muitas vezes, acredita que o 5G é só velocidade, mas é mais do que isso, tá? Então, é uma velocidade com o que a gente, tecnicamente, chama de latência, mas, assim, um tempo de resposta muito rápido, né? São, também virou jargão no passado e agora, assim, vai ser uma realidade, né? Do internet das coisas, na hora que você tem um 5G, você consegue, por área, né? Colocar, pelo menos, 100 vezes mais dispositivos, né? E, outra vantagem do 5G, consumo menor. Então, não tem mais aquele, ou não vai ter, né? No futuro, mais aquele problema de, poxa, meu celular está acabando a bateria, minha maquininha está acabando a bateria, o consumo, muitas vezes, vai ser 70%, 80% menor do que o 4G, né? Então, isso vai dar mais flexibilidade, vai dar mais autonomia para as pessoas, vão ter mais dispositivos conectados, né? Então, hoje, a gente, ah, pagamento, né? Como é que você paga? Você vai no ponto de vendas, né? Na caixa lá do estabelecimento, na internet você paga, né? Internet, normalmente, é no seu computador ou no seu PC. Gente, internet das coisas, você vai pagar na geladeira, você vai fazer a compra na geladeira, você vai comprar dentro do carro, você vai comprar pela TV, vai ser muito mais fácil, né? E aí, puxando um pouco para a minha sardinha, que é a parte de terminais também e pagamentos, né? O que que acontece, né? Essas operações que a gente chama de operações clássicas de crédito e débito, né? Através da maquininha, né? Elas vão ter um potencial muito, muito, muito maior quando a gente tiver 5G. A gente já tem uma tecnologia muito forte, né? Está entrando, não tem como reverter, que são as maquininhas com Android. Mas é como se fosse a sua casa. Não adianta você ter um PC muito bom, né? Se você não tem uma rede muito boa, né? Não adianta você ter um PC gamer, exemplificando aí. Se você conecta ele com a 2.4, você consegue, não tem uma fibra. Então, isso atrapalha bastante. É a mesma coisa, não adianta você ter um Android se você não tiver velocidade para conectar esse Android. E o Android móvel, né? O Android que possa ir para a rua. Você pega, a gente fala dessas maquininhas, mas o que acontece, né? Vou dar um exemplo um pouco do histórico. Essas maquininhas que a gente tem, máquinas de cartão de crédito e débito, né? Elas usam um protocolo, um padrão de comunicação entre a máquina e os adquirentes, né? Que é da década de 80, final da década de 80, tá? E o que acontece? Se você lembra, né? Da década de 80, a gente não tinha celular, a gente não tinha Wi-Fi, não tinha internet. No Brasil, mal, mal tinha internet, né? Ainda mais falar em internet decente, fibra, Wi-Fi. Não tinha nada disso. O que a gente tinha naquela época, aqueles modems bem velhos, discados, fazia aqueles barulhinhos, pipipipi. E, né? Para que a gente tivesse uma transação e não atrapalhasse, uma transação de pagamento de crédito e débito e não atrapalhasse o usuário, né? O usuário pudesse sair do comércio, né? Com certa velocidade de pagamento, né? Essa transação tinha que ser simples, né? Tinha que ser rápida, tinha que ser simples. E até hoje ela é simples e rápida. Mas, você pensa, né? Como é que hoje, na hora que você vai pagar, você se identifica? Eu estou sem um cartão aqui, eu tenho mania de gesticular, mas você usa um cartão de crédito, um cartão plástico, né? E aí você coloca o cartão na maquininha ou entra na internet, vai pagar e, obviamente, entra com a sua senha, 4, 6 dígitos. Mas, gente, isso é década de 80, 87, basicamente, que esse protocolo se realmente expandiu. E a gente está falando aí de 35, 40 anos depois, né? A gente tem várias formas de você reconhecer. Então, a gente prefere um vídeo do que falar. A gente tem como identificar através do reconhecimento de face, né? Impressão digital, voz, seus hábitos de consumo. E toda vez que a gente consegue identificar uma pessoa melhor, né? Significa que aquela transação de pagamento, ela pode ser feita, realizada com menos riscos, né? Com menos risco naquela transação, com mais segurança para o comerciante, né? Mais segurança para toda a cadeia, né? Então, se você sabe que, ah, eu sou o cliente do Banco X e eu estou com aquele cartão do Banco X e toda a cadeia sabe que aquela pessoa não é o portador do plástico, mas é eu com a minha face, com meus olhos, com a minha impressão digital, com a minha voz, né? Eu posso reconhecer a voz, inclusive, se eu estou inseguro, seguro. Ou seja, tudo isso ajuda a diminuir aquele estresse da transação. Eu estou fazendo uma transação de um valor alto. Então, por que eu vou correr risco se eu consigo identificar melhor a pessoa que está fazendo a transação? E, obviamente, quando você reduz o risco, reduz o risco da transação, é menos risco para toda a cadeia, inclusive para o comerciante, que pode pagar menos por aquela transação, né? Então, assim, ajuda no primeiro sentido, aí já abordando a maquininha, né? Que você pode, sim, reduzir o risco daquela transação. Dois, você não precisa mais se limitar àquele padrão de crédito e débito dos anos 80, né? Final dos anos 80. Você pode colocar outras formas de pagamento que realmente necessitam transações mais rápidas, né? Não só o dispositivo lá embaixo, mais rápido, o dispositivo Android mais rápido, mas uma banda, um 5G, né? Então, você pode começar a fazer pagamentos com criptomoedas, né? Fazer conversões de real em dólar, quiser pagar em outras moedas. Você pode aceitar outras formas de pagamento, tipo Google Payments, Apple, né? Que são o que a gente chama, no mundo atual, de APMs, né? Que são Advanced Payments Methods. Então, você tem uma flexibilidade muito maior. Tudo isso é mais comodidade, né? Para quem está usando, né? Então, você tem a sua flexibilidade de você pegar o seu celular, dar um touch, usar um tap-on-phone, usar muito mais formas de pagamento que o velho e bom e eficientíssimo cartão de crédito e débito, tá? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, né? E, novamente, eu sempre falo muito, me controle. Não, tá ótimo. Inclusive, você já abordou a questão da segurança, que eu ia perguntar, né? Que eu tenho certeza que também vai trazer muito mais benefício, né? Sim, muito mais benefício, sabe? Essa parte de segurança, então, são dispositivos mais robustos, mais processamento, né? Muito mais cheques de segurança que podem ser feitos. Então, eu acho que isso vai ser muito bom para todos, tá? Legal. Mas, José, com a adoção da internet de nova geração, ela não vai chegar ao mesmo tempo para todo o Brasil, né? Para todas as pessoas. Então, como que as empresas vão lidar com essa convivência de internet com várias velocidades sendo usada pelos seus clientes? Olha, eu não vejo isso com tanto como um problema, né? Hoje, assim, já existem diversos, muitas diferenças entre regiões, né? E você comentou o Brasil, mas acontece no mundo inteiro, né? Então, é assim, hoje em dia, dependendo do que você vai fazer, às vezes você vai fazer uma obra na sua casa, o pessoal ainda pede para pagar em cheque. Então, tecnologias, métodos de pagamentos diferentes vão continuar existindo, né? É normal isso. Cartão de débito e crédito, nossa, esses, então, vão durar ainda bastante, tá? Não tem nenhum problema, né? E, assim, hoje em dia, a gente tem uma... Antigamente era muito mais difícil você viajar, não sei o que. Hoje você viaja, não só no país, mas você vai para vários outros locais. E cada local tem o seu tempo, né? Então, você pode ir para um país mais avançado, você pode ir para um país menos avançado, você pode ir para uma região do Brasil mais avançada, você pode ir para uma região do Brasil menos avançada, né? Essa mobilidade aumentou bastante e as diferenças continuam ainda grandes. Então, se você vai em um lugar mais evoluído, né? Eles vão precisar, de qualquer forma, aceitar as formas de pagamento que eu uso aqui no Brasil, tá? E que, por exemplo, a Europa, contáctilas lá na Europa, o pagamento sem, né, sem inserir, sem o chip, mas o contato, contáctilas é muito, muito, muito avançado. No Brasil, começou atrasado e está agora numa velocidade, uma crescente, uma velocidade muito alta, crescendo bastante, mas ainda não se compara. Então, se, por exemplo, o meu banco aqui no Brasil ainda não emitiu o cartão contáctilas, lá fora ele vai ter que aceitar, né? Assim como vice-versa, né? Se alguém de fora, Europa, que está bem avançando nessa parte de contáctilas, vier para o Brasil, o Brasil vai ter que aceitar pagamentos de outras formas, né? Que a gente, então, assim, vai ter que aceitar o contáctilas ou o próprio cartão dessa pessoa vai ter que ter o chip também. Então, eu vejo que essas tecnologias vão coexistir por bastante tempo, tá? É o famoso legado, mas não tem muito o que fazer, porque existe essa não uniformização, né? As pessoas não são iguais, a gente sabe que a gente sempre luta pelas igualdades, mas existem as diferenças e, por isso, o mercado precisa suportar todas essas tecnologias, tá? Então, eu não vejo como um problema a quinta geração, né? O 5G chegar em momentos diferentes, né? Então, a gente vai ter uma tecnologia que permita transações mais rápidas, com serviços mais rápidos, e a gente vai ter uma tecnologia que não vai ser tão rápida, mas vai ser e continua sendo eficiente, mesmo tendo sido desenvolvida 30, 40 anos atrás. Então, eu não vejo isso como um problema, tá? É um período de transição, assim, né? É, e essas transações, e vai aos poucos, e outros hypes, outras ondas vão acontecendo, né? Então, a gente, não no 5G, mas a gente, tecnologias, é isso. Então, a gente, mal, mal, coloca o Wi-Fi na casa, 2.4 giga, já tá com 5, agora já tá com 6 giga. Assim, é normal, né? A gente convive, aprende a conviver com essas tecnologias, e elas vão ser alteradas, graças a Deus, né? Porque a gente tem que olhar sempre pra frente, né? E suportar toda a comunidade, né? Seja o pessoal que não tenha a tecnologia, e que vai ter uma tecnologia mais antiga, mas vai ser suportada, mas no final vai chegar pra todos, tá? Eu tenho, eu acredito que vai chegar sim, tá? Legal. José, pra terminar, você já até falou sobre isso, mas eu queria entender só um pouquinho mais a fundo. A internet mais veloz e segura não é tudo, né? As empresas também vão ter que investir na inovação, nas suas ferramentas de pagamento, né? O que você aconselha, assim, pra que essas empresas façam? Então, exatamente, assim, assim como a gente tem que incentivar a chegada da tecnologia e o uso da tecnologia pra todos, as empresas vão precisar se reinventar, investir, inovar, né? Então, a gente sabe, né, que tem muitas empresas que têm legados pesadíssimos, né? Sistemas antigos, pesados, difícil modificação, difícil upgrade. Mas hoje, felizmente, tem tecnologias tipo o PPS, né? Que a gente chama de Payment Platform as a Service. Que são tecnologias baseadas em APIs, baseadas na nuvem, né? E isso permite que essas empresas, elas possam, né? Se atualizar, se conectar a essas novas tecnologias e serviços de uma forma muito mais fácil. Então, antigamente, sim, esses legados, esses sistemas legados, pra você fazer uma modificação nesses sistemas legados, era realmente difícil, levava muito tempo, né? Mas hoje tem formas de você construir, modificar, adicionar tecnologias, são tecnologias muito independentes, são todas conectadas em nuvem, plataformas pra isso, rápida mesmo, é higiênico que eu trabalho. Tem essa tecnologia que é de PPS, né? E a gente tem essas facilidades. Assim, é difícil? É difícil, nada é fácil, tá? Mas é possível, a gente tem pessoas extremamente capacitadas no mercado nacional, tá? A gente tem excelentes arquitetos, excelentes escolas e universidades aqui no Brasil, o pessoal tá sendo bem treinado, tá muito, assim, eu vejo, eu sou de uma década que é antes da, a geração antes da XYZ, né? Mas, assim, você percebe que o pessoal hoje tá saindo com uma base muito legal de conhecimento, né? Uma visão muito boa de arquitetura, uma visão muito boa de solução, né? E eu tenho certeza que esse pessoal que tá se formando agora vai ajudar essas empresas a realmente dar uma virada, né? Tecnologia é o que não falta, então, não só tecnologia de empresas como a higiênico, né? Que ela tem tecnologia bem estabelecida, mas a gente faz parceria com essas fintechs, os caras realmente detonam, sabe? São muito bons, têm uma criatividade muito boa, conseguem conectar coisas que a gente nem imaginava, tá? Então, assim, o que eu aconselho é não desistam, não joguem nada fora, dá pra reaproveitar muita coisa, contratem um bom arquiteto de soluções, entendeu? Tem muito profissional bom que pode ajudar essas empresas a dar essa virada, tá? Isso sem nenhum problema no mercado. Então, é seguir em frente, tá? Não ter medo de tecnologia, tecnologia é o que move a gente. Legal, então o futuro tá ótimo. É, eu acho que é. Não, o 5G e tudo que vem por trás, de novo, nada, não pode ser isolado, né? O 5G não resolve ele por si só, o Android não resolve por si só, a nuvem, se não tiver a nuvem conectada, não resolve. Então, assim, é juntar as caixinhas, tá? É juntar as caixinhas, e as caixinhas hoje, tem muita caixinha pra juntar, tem muito fornecedor bom, tem muita gente boa no mercado, é seguir. Legal. José, muito obrigada pela conversa. Imagina, qualquer coisa, estamos à disposição. O prazer foi meu. Prazer, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.